Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de GTA V E hoje galera vamos aí pra mais uma missão nesse jogaço, missão agora é o assalto de Paleto B Nós vamos fazer então o tão aguardado assalto ao banco, pra galera que tá aí deixa aquele like Compartilha com os amigos e se inscreva também lá no nosso Instagram do canal e na página do Facebook Vamos lá pessoal, vamos pra treta, o negócio vai começar aqui no mercadinho aqui do Trevor né Só que aqui parece mais um, parece um cativeiro isso daqui né galera, mas vamos lá Vamos subir aqui, deixa eu ver o que tá escrito ali na porta Ah tá, não tá em uso ali, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aí A razão de tá fazendo esse assalto é arrecadar dinheiro pra outro assalto né galera Vamos escutar aí Vocês são desastres, isso é o que é Primeiro você vai pegar uma cativeira contra meus advogos e depois você vai começar um tipo de romântico na escola com ela, você é louco? Ela é... Ela é uma esposa de 60 anos! Ela é 57 anos! E ela acha que eu estou matando! Você me escreveu para o seu mundo louco de malha! Se fosse louco, louco de malha e argumentos sobre o que a vida era boa Eu poderia ter ficado em Los Santos! Olá Franklin! O que é? Ok... Aqui está a chance Nós vamos para o Paleno Bay e vamos fazer isso Algumas perguntas? Comentos? Sim A senhora Brad, se esse louco de malha que estava conosco agora, ele gostaria de isso Em vez de ele tem que gostar de se desistir, molestando policiais em um penitenciário federal Obrigado por compartilhar E vamos lá galera, depois de uma discussão amigável ali entre o Michael e o Trevor Para quem não entendeu, o Michael estava xingando o Trevor ali Porque ele sequestrou a velha lá que era a mulher do mafioso né? Vamos lá Vamos até o Pierre! É... E a galera vai interagindo ali, você vê que... A todo momento ali o Trevor lembra do Brad, que era... Um outro amigo deles aí que também... Mas cacete hein velho, o cara aí me fez uma barbeiragem... É... Ele lembra do cara que era o Brad né? Que participava dos assaltos com eles E mal sabe o Trevor que esse cara na verdade está morto né? O Michael sabe que ele morreu e o Trevor acho que ele está preso ainda Então isso daí também vai dar muito pano para a manga galera Nós estamos aqui... É... Faltando cerca aí de 20 missões para terminar o jogo Então nós já estamos entrando na reta final aqui do GTA V Tem muito chão para frente ainda, mas vamos lá Os caras ali estão conversando Muito legal aí, está relembrando esse jogaço né pessoal Agradeço a todo mundo aí que está assistindo aí A nossa série do GTA E... Estamos chegando próximos aí também do lançamento né? Do Red Dead Redemption Que é mais um jogo da Rockstar aí E é um jogo que... Vamos ver aí se... Se eu vou estar trazendo no canal aí galera Tem uma temática um pouco diferente do GTA né? O Red Dead Redemption é mais focado em Far West Em... Em... Em tiroteio, essas coisas mais de gangue né? É... Então vamos ver como é que vai estar o jogo aí E... Se for legal aí com certeza Vou estar trazendo também um pouco aí no canal galera Vamos lá Estamos aqui dentro da van Os caras ali estão debatendo O tempo está bom né? Deixa eu dar uma olhada aqui na visão Primeira pessoa Olha os caras ali atrás né? Vamos lá Aquele careca que está ali é amigo do Trevor né? Não sei se a galera vai se lembrar aí lá no começo do jogo A gente teve um tiroteio E aquele careca ali participou do tiroteio né? Ele é o fabricante de... De metafetamina do Trevor né? O careca ali E a gente carinhosamente convidou ele pra participar aqui do nosso assalto né? Realmente... Vamos precisar de toda a ajuda do mundo velho Vamos lá, estamos chegando galera Estamos chegando um quilômetro e pouquinho a gente já chega aqui Não sei se a gente vai direto ao banco Pelo que eu entendi O Franklin vai fazer ali a fuga né? E os outros eu não entendi direito o que vão fazer ainda não Vamos ver lá na hora do assalto O que que vai rolar né? Os dois ali estão conversando 300 metros Vamos virar aqui e já chegamos No nosso destino velho, vamos lá Tô falando que nem mulher de GPS né? Chegou ao seu destino Estaciona a van na entrada do banco Vamos lá As trambicagens do GTA 5 Eu poderia usar o seu destino E risco de ter ID Você é um idiota Vamos lá Vamos lá Aqui ó No banco Acima de qualquer suspeita Bom Bom e vamos lá né? Entre no banco Vamos pra treta Vamos lá Invadimos hein Parece muito com aquela missão De começo do jogo né? Que a gente tá dentro do banco Fazendo um assalto Vamos lá Vamos lá Deixa eu mudar aqui pro Trevor Estão aqui apontando a arma pra eles Apenas provar O caceta Eu acho que eu tenho que ficar mirando nos caras aqui Ficar mirando pra eles não levantar né galera? Eu acho que é isso né? Enquanto isso o cara ali tá abrindo O cofre Pronto Tá lá galera Já começou o assalto ó Tá lá galera Já começou o assalto ó Ali embaixo Tá o nosso lucro ali Vamos lá Vai começar o tiroteio agora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo até o cofre Vamo lá Vamo lá E aí gente O que que eu tenho que fazer aí? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá daquele caminhão nossa senhora ou lá quando eu tô na turma safou a velha o cartão toma toma tem que tomar cuidado tem que destruir tudo que a gente vê pela frente elimina os helicópteros já foi pro saco ali o helicóptero mano os caras pularam do helicóptero vamos lá vamos andando tamo ali em 8 milhões o assalto ali até agora 8 milhões e 8 vamos ver se a gente não perde dinheiro né vamos lá sai da frente mulher pelo amor de deus ae vamos que vamos quer foot rock filhão vamos lá duro desses uniformes aqui é que os caras correm devagar né vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui não tem nenhum helicóptero me seguindo chegamos aqui até a outra ponta do quarteirão ixi agora ferrou hein chegou os reforços ali vamos lá olha galera perdi um pouquinho de grana ali oito milhões e sete tava oito milhões e oito oito milhões e seis perdi mais não sei eu acho que tudo depende do quanto de tiro que você leva né você vai perdendo mais dinheiro vamos lá mano tem até um olha o tamanho desse helicóptero pousando ali velho destruir ele também vamos lá que missão cara e agora tem que sair vazado hein aí corre desgraça vamos lá é meu deus do céu esses cara ficaram no red tube e vamos lá vamos fuzilar tudo aqui essa arma que tem bala infinita mano é só que é um só de consumo e vamos lá e como destruindo tudo aqui nossa tem mais cara por aqui até agora estamos ainda na faixa ali dos oito milhões oito milhões e quatro agora mano do céu tá chegando um tanque cara chamaria mano vamos lá tem que mudar para o franklin eu mudei para o franklin aqui vamos ver o que que o franklin faz nossa que zica mano e a galera já perdi um dinheirão ali ó tava oito milhões ó tá caindo dinheiro ah toma vamos lá vou eu aqui com o tratorzinho lá para dar cobertura para os caras né se eu chegar vivo ai sai daqui maldito oh bosta enrosquei aí acho que piloto de trator de churrasco velho aí eu virei aqui aaaaaaaaaaaaaaaaaaah vamo lá velho hahaha ai meu deus do céu vamos que vamos tem outro aqui ó pronto tô craque aqui em girar em girar jipe olha o outro aqui ó uma viradinha hein fi Pronto Já virei mais um Estourei ali o hidrante Vamos lá, tô chegando Tô chegando Tão perdendo dinheiro ainda 7.944.000 Ali embaixo o dinheiro Pronto Isso aqui não deu pra virar não Galera, tô levando bala pra cacete Aqui Vamos lá Tô chegando Tô chegando Vai, vai, vai O que é pra fazer aí, galera? Oh, louco, tio Um tanque de guerra, mano Cara, isso vai dar maior merda, cara O cara tá atirando em mim com o tanque, mano Meu Deus Vamos lá, vamos lá Tem outro tanque ali na beirada da rua Virou outro tanque aqui também Nossa, nós vamos entrar Dentro aqui da fábrica Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vão até a plataforma ferroviária Que isso, mano O cara tá ali encolhido Vamos lá Que missão, hein, galera Vamos que vamos Ai, que merda, mano Olha o cara aqui Os caras já descobriram que nós estamos aqui por dentro Aê, vamos lá Toma, toma Vamos fuzilando todo mundo aqui Tinha um cara mocosado aqui, ó Morreu Nossa, chegou mais dois, cara Vamos lá Estamos ali com sete milhões Novecentos e trinta e oito Perdemos 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 uns cem mil até agora, galera Ai, caceta Vamos lá Vixi, Maria O cara jogou uma granada aqui em mim, mano Olha Essa 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 Roupa aqui realmente é boa, hein O negócio aguentou até uma granada, cara Vamos lá Vamos lá Mais um que vai pro Beleleu ali Vamos subir aqui no trem, né Meu Deus do céu Enrosquei no degrau, velho Vai, desgraça Corre Vamos lá E agora a gente tem aqui que Se proteger aqui, né Até o trem chegar Ai, cadê esse trem, meu Deus Detenha os militares Estamos conseguindo, galera Vamos lá Segurar a pressão aqui, né Aê, chegou Vambora Vamos lá Vamos lá pra completar Mais uma missão aqui no GTA Muito top, hein Muito legal a missão Vamos ver o que vai acontecer depois aí Faturamos uma grana preta aí com a missão E a treta continua, né Vamos ver aí, galera Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Eu sou um amigo Agent Sánchez Nosso próprio G-Man corrupto De treinamento Temos que ser cuidado, amigo, certo? Porque eles estão procurando Estes treinamentos Para ilícitos E se você está errado Ficou, amigo Muito divertido Se você espera que os dois te trouxer Você vai ser despeitado, homem De volta a você Não o dinheiro Tudo que temos Ok Aqui está o corte Considerando a presidência Presidência Pela remuneração Isso é um grande ganho Oh, sim É um grande ganho Mestre Eu estou saindo Agent Haines vai se conectar com você Uma vez que a operação salvou o mundo Temos a sua equipe, ok? Ficou Poxa Ok Nós provavelmente nos separamos Eles vão procurar um três Oh, o sangue Para a segurança deste país Come on, Franklin Man, eu não vou procurar Você own Oh, come on Seu velho Serio? Bom, galera É isso aí, então Terminamos aqui O golpe concluído O golpe de Paleto Bay A gente conseguiu ali Faturar um total De sete milhões Mas Olha lá Deram ali 442 mil Só para Para cada um de nós O carinha ali Na hora que foi embora Ele Deixou ali Um Um montinho de dinheiro Ali A gente conseguiu faturar E agora A gente segue aqui Com o Franklin Porque eu acho Que o Trevor E o A gente segue agora Com o Michael Porque o Trevor E o Franklin Vão ficar meio Sumido aí E o nosso próximo episódio A gente sabe A gente vê o que vai Continuar na história Do GTA Galera Já entramos aí Faltando 20 missões Agora para o final da série Eu agradeço aí Todo mundo que assistiu Um abração Galera Valeu E vida longa O Futebol aqui Valeu galera Fui